Estamos de volta e olha só, se você prestou atenção no calendário, hoje é a famosa sexta-feira 13. Para os místicos, a combinação desse dia com esse número não é muito agradável. Mas, independentemente disso, trata-se de uma superstição que faz parte da tradição popular e do folclore. Por isso, eu recebo aqui no estúdio a numeróloga Lília, que está aqui conosco e vai nos ajudar a nos explicar sobre algumas superstições desse dia 13, na sexta-feira. Não é isso, Lília? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Então, a sexta-feira 13, ela é relativa. Não que seja um pontual, toda sexta-feira 13, mas quando a gente traz essa crença, ela fica intrínseca dentro da comunidade, dentro da religiosidade, do nosso padrão familiar, se eu adotar isso como uma regra, ela pode ser de azar ou como pode ser de sorte. Eu, no meu caso, né? Hoje, sexta-feira 13, eu estou aqui. Então, eu posso contar isso como uma sorte, não como um azar. E levando em consideração também que a palavra azar, ela vem do francês. O francês, naquela época, era muitos jogos, muitos jogos de azar, muitos jogos de domínio de pessoas do alto poder aquisitivo. Então, naquela época, a palavra azar era quando, ah, hoje eu não tive sorte, hoje não foi um bom dia para mim. Então, quando a gente traz isso para o nosso meio, dentro da comunidade, então hoje eu não vou jogar. Então, hoje eu não vou assinar um contrato. Então, a gente traz essa superstição intrínseca em nós. Porém, dentro de todo o ponto de vista, como a minha área de formação é psicanálise, dentro de todo o ponto de vista do número 13 e na numerologia, a gente reduz o número. Então, o número 13, 1 mais 3 é 4. O 4, na numerologia kármica, ela é a morte. Então, morte do quê? Às vezes pode ser a morte de um trauma que eu estou trazendo de gerações. Pode ser deixar de lado hábitos que eu estava trazendo da família. Então, uma mudança de padrão. Então, nem sempre a morte quer dizer algo que seja ruim. Mas pode ser a morte de algo ruim para algo bom no meu decorrer da vida. Então, é muito intrínseco isso e é uma das leis. O que é bom para mim? O que é bom para o outro? Por que eu trago essa cultura para mim? Por que isso está muito intrínseco na família? Será que eu preciso seguir esse padrão? Será que precisa ser dessa forma? Pitágoras, que é o pai da matemática, ele era filósofo. Quando ele conheceu a vibração dos números, que é de 1 a 9, dentro da numerologia pitagórica, cada número tem uma vibração. O número 13, na redução dele dentro da pitagórica, não é um número de azar. Ele é o número 4, é um número de inovação. E na numerologia kármica, que remete à taromancia, que é os símbolos, cada símbolo traz uma identidade, uma característica, aí sim é correlacionado à morte. Mas a gente precisa estudar tudo isso profundo em cada indivíduo para ver o que é importante esse número para você. Então, nem sempre a sexta-feira 13 é um número ruim, mas como ela pode ser um número bom também. Como você está falando da numerologia, por que o 13 tem tanto significado? Os outros números, por exemplo, não existe nada ligado ao 12, ao 11, ao 13. Por que tem esse significado de unir a sexta e o 13? Algumas pessoas levam aí para essa superstição. Então, religiosamente, na sexta-feira 13, foi a crucificação de Jesus. Então, relacionado à religiosidade, esse é um número que nos deixa tristes, porque é a perda de algo. Mas, se a gente levar em consideração que o destino dele já estava traçado, e que a morte de Jesus traz ressurreição, e que traz o salvamento de uma grande população, hoje, se rompeu o véu que nos separava entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo fez esse papel, ele destruiu esse véu que nos separava. Então, hoje a gente está próximo da espiritualidade. Hoje a gente tem uma conexão frequente com o Criador. O número 13, ele deveria estar só relacionado a uma lembrança daquele ato triste e chocante, porém, no domingo vem a ressurreição. Então, nesse sentido do número 13, ele é muito mais religioso do que um número que a gente precise tomar um cuidado, por exemplo. Mas, ao longo dos anos, isso foi sendo levado para a parte de superstição mesmo, com o gato preto, coitado do gato, a escada que as pessoas passam por baixo dela, né? E parece que tem gente que na sexta-feira até toma um banho de ervas, alguma coisa assim, para ver se naquele dia vai dar tudo certo. Eu acho que também vai muito do que a gente pensa, do que a gente carrega, né? É. E como o nosso corpo tem uma vibração, Pitágoras já falava sobre isso, que cada número tem uma vibração. Então, eu nasci num dia, num mês e num ano. Quando a gente faz a redução desses números, eu tenho um número. Então, eu vibro esse número, eu vibro essa comunicação. Cada pessoa, ela tem o seu número. Então, quando eu tenho uma superstição, que eu carrego isso no meu histórico familiar, ou da minha comunidade, dentro da religiosidade, quando eu trago esse número e eu potencializo ele, o que eu faço para melhorar? Como que eu faço para que esse dia fique mais leve? Aí tem inúmeras possibilidades. Tem o banho de ervas, que é recomendado não somente na sexta-feira 13, mas em todas as sexta-feiras, ou no início do, no final do mês, início do mês, ou quando eu estou para fazer uma prova. Então, eu descarrego tudo aquilo que não me pertence, tudo aquilo que não preciso levar, para estar pronto só para aquela determinada função. É importante a gente olhar para essas questões das nossas superstições e saber até onde isso me ajuda. Porque vai da crença de cada um também, né? De cada indivíduo. Daquilo que você acredita. Então, aquilo que eu acredito, nosso universo é elemental. Freud falava sobre isso. Se eu penso, eu sinto, eu vou criar. Sim. Então, se eu sentir que o meu dia vai ser ruim, o que eu vou colher? Sim. Eu vou colher um dia ruim. Voltando para a numerologia, Lilian, a gente está em 2023, né? Só para a gente encerrar por conta do nosso tempo, tem algum significado, já que vocês têm significado para todos os números? Acho que 2023 também, né? Terminando o 3. O número 2023, na redução dele, ele é número 7. O número 7 é sabedoria. E conexão com o divino. Existe um divino em mim. Então, pode ser o sopro divino, pode ser o Espírito Santo, pode ser a minha fé, mas existe algo divino em mim. Esse divino é a minha conexão. Então, nós temos, dentro desse período, dentro desse calendário, essa melhora na sabedoria e na conexão com o divino. Essa sabedoria, muitas pessoas acreditam que... Como é que eu vou adquirir essa sabedoria? A sabedoria, ela vem no dia a dia, com os nossos desafios, com a leitura, com aquilo que eu acredito. Então, ele não vai vir um download simples assim, eu vou dormir, vou acordar com sabedoria. Mas é como que eu vou aplicar os meus conhecimentos. É a tela da experiência também, essa sabedoria. Exatamente. Então, se eu tenho uma experiência que ela não é boa, o que eu faço para melhorar? Eu vou usar uma outra forma, um outro caminho, uma outra experiência. Então, essa sabedoria é exatamente isso. É você conseguir entender que por esse caminho não está certo, então eu vou recuar e vou ir para o outro caminho. Essa é a sabedoria. E a conexão com o divino é você conseguir entender intuitivamente que o caminho eu preciso percorrer. eu não posso ficar parada. Tá. Lilian, muito obrigada por essa participação aqui no Vermais. Foi um prazer te receber nessa sexta-feira 13. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima.